Olá pessoal ligado no Cordas e Música, eu sou a professora Jandira Diniz, estou aqui para a nossa 26ª aula de Percepção, Leitura Rítmica. E assim, eu queria saber de vocês se está tudo bem, se vocês estão conseguindo fazer os exercícios, se estão gostando da aula, qualquer sugestão, comentário, pode colocar lá que eu e o professor Diego vamos responder, a gente sempre responde, a gente não passa sempre lá não, mas o site também encaminha para a gente a mensagem de vocês e é legal esse retorno, porque tem alguns lá, os nossos seguidores, que a gente até brinca que são os nossos seguidores, que sempre estão em contato com a gente, isso torna essa aula do site um pouquinho menos virtual, esse contato direto com o professor que é uma novidade, poucos sites oferecem isso, essa possibilidade desse contato, então é bastante interessante. Então, hoje nós vamos trabalhar, eu vou dar continuidade à aula do professor Diego, onde ele fez a introdução das síncopes, que é uma coisa que todo mundo estava pedindo muito para a gente, só que existia um caminho até a gente chegar nas síncopes para não ficar muito difícil, porque síncope é uma coisa um pouquinho mais complicada. Então, o professor Diego fez na aula 25 essa introdução das síncopes, explicando direitinho para vocês, e nessa aula agora tem algumas figuras que nós já trabalhamos em aulas anteriores, que eu vou retomar, que é a colcheia unida a duas semicolcheias e duas semicolcheias unidas a uma colcheia. Então, esse ritmo aqui, essas duas possibilidades, nós já vimos em aulas anteriores, a gente já havia visto. E aqui está a síncope trabalhada na aula anterior com o professor Diego, que essas duas notas do meio, elas estão ligadas. E a gente até costuma chamar de síncope de uma nota só, quando ela aparece assim, que isso aqui, na verdade, são essas duas notas, que unidas, elas se transformam nessa aqui. Então, a execução da síncope, também o professor Diego explicou detalhadamente na aula 25, mas que eu vou passar aqui com vocês, então, todas essas execuções. E também no sétimo compasso, só em questão, assim, caráter de revisão mesmo, no sétimo compasso desse exercício, nós vamos ter quatro colcheias ligadas. Só que esse formato, essa formatação, só aparece do primeiro para o segundo tempo e do terceiro para o quarto. Então, vocês não vão encontrar do segundo para o terceiro tempo, ok? Então, antes de eu passar a execução disso aqui, desses novos ritmos, e, na verdade, os antigos, que a gente já estava vindo falando disso em outras aulas, eu queria dar um recado para vocês, assinantes. Então, no final da nossa aula, tem o desafio. Então, toda aula a gente lança um desafio para os alunos. E isso é bastante importante, que os alunos participem, entendeu? Façam o desafio e mandem para a gente, porque é o contato direto de vocês comigo ou com o professor Diego. E a gente vai dar um comentário ou uma nota, ou vai falar o que está sobrando, o que está faltando. E isso é bastante importante, tá? E também, só para finalizar, eu queria agradecer também os comentários que o pessoal tem feito e que tem deixado a gente bastante feliz de estar aqui fazendo essa aula com vocês. O pessoal tem passado nos concursos, sabe? E mandam comentários para a gente, agradecendo, sabe? Então, continuem fazendo, pessoal. Continuem fazendo, que o único caminho é realmente estudar, né? Não tem outro. Então, vamos lá para a nossa aula. Vamos fazer, então, a execução desses ritmos aqui, só para a gente dar uma revisada. E tudo isso já foi trabalhado, isso pelo professor Diego na aula 25, e isso aqui por nós dois nas aulas anteriores, tá? Então, vamos lá. Isso aqui é como se fossem quatro semicolcheias, tá? Então, vamos pensar nisso aqui como quatro semicolcheias. E é o que eu sempre faço com vocês. Quatro semicolcheias. Só que aqui, os dois primeiros dedos vão fazer a vez dessa nota aqui, dessa colcheia. Então, vai ser assim. Se fossem quatro semicolcheias. Tá, 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 tá. Então, nesse caso aqui. Tá, 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 tá. E aqui, as duas semicolcheias vêm primeiro. Então, é tá, 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 tá. Então, fica fácil da gente perceber, né? Quando a gente transporta isso para o nosso corpo, sabe? Porque, como o professor Diego mesmo falou, é importante a gente sentir esses ritmos com o corpo. Então, quando a gente transporta, fica bastante visível essa execução, não é? Aqui também, essa síncope, que eu falei para vocês, que a gente costuma até chamar também de síncope de uma nota só, é que essa nota aqui, ela nada mais é do que essas duas aqui ligadas, né? Então, vai ser tá, 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 tá. E a gente costuma até falar, síncope, 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 só que isso aqui é mais rápido. Tá, 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 tá. Vamos, então, para a nossa primeira leitura, tá? Essa leitura, a gente vai misturar um pouco de tudo, tá? Nós vamos misturar essa síncope, e temos esses ritmos aqui também, tá? E aí, no quarto compasso, nós temos o contratempo que a gente já tinha visto com vocês em aulas anteriores, tá? Esse contratempo, a gente já tinha passado em bastante leitura, vai aparecer também em outros momentos aí, tá? Então, muita atenção na hora que vocês estiverem executando. Vamos começar, então, a nossa primeira leitura, compassinho branco, aí depois nós vamos iniciar, ok? Então, vamos lá. Um e dois e três e quatro e... Tó, 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 tó Bom, agora nós vamos fazer com as duas mãos, tá? A mão esquerda vai marcar o primeiro tempo, tá? A marcação sempre no primeiro tempo do compasso. E a mão direita, a gente vai marcar a unidade de tempo normal, igual a gente faz em todas as aulas, ok? Então, vamos lá. Um e dois e três e quatro e... Ta 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 E aí, o que vocês acharam? Tá complicando, né? Eu acho que tá ficando esquisito, mas olha só. Não desistam, tá? Vai treinando, treinem com uma mão. Eu acho que primeiro tem que dominar o que é mais fácil, tá? A gente passa várias opções, porque tem alunos já avançados. Então, a gente passa várias opções. Retomem lá nas primeiras aulas, que nós começamos com um ritmo bem simples, tá? Isso tem que ser progressivo. Então, façam com tranquilidade, assim, não fiquem... Ah, não tem que fazer com as duas mãos. Não tem que fazer com as duas mãos, vocês podem fazer com uma só. Eu mesmo me atrapalho aqui, de vez em quando. Isso aqui é comum a gente fazer isso, tá? E se a gente não estiver fazendo isso constantemente, então, aí, que vai se atrapalhar mesmo, tá? Agora é com vocês. Vai aparecer aqui, no quadro virtual. Aí vai ter uma luzinha no começo do exercício e lá no final. Então, vê se vocês acabaram juntos, tá? Se não acabou, retome. Começa de novo que se atrapalharam pelo meio do caminho, ok? Então, tenta aí, para a imagem, dá uma olhadinha no exercício todo, vê o que tem de diferente, antes de começar a fazer, tá? Bastante tranquilidade e boa sorte com vocês. Então, vamos para o nosso próximo exercício. É um compasso ternário. todas as figuras que nós já trabalhamos em aulas anteriores e que a gente já tem vindo trabalhando, né? Todo esse... Tchau, 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 tchau.